A última notícia que eu tive é que eu comecei em suor, né? Não, eu tava aqui com ele, de vez em quando eu faço a propéria, né? Ele fica no ensino do hotel da casa dele, eu faço um tchauzinho. É o hotel da Rússia da Rússia da Rússia. É o hotel da Rússia.